Fala pessoal, se você não nos conhece, somos a turma de TI e estamos trazendo para vocês mais um vídeo. Esse vídeo aqui é daqueles que a gente procura trazer dicas e entendimentos para vocês, procura dar descontos, falar sobre descontos, dar as dicas de onde tem o melhor preço, do que montar, como que está o mercado. Então, se você quiser mais desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários se você quer mais e bora lá. Pessoal, não vou enrolar muito, todo mundo conhece a Terabyte Shop, o site que vende bastante, faz propaganda com alguns youtubers, concorrente da Pichal e do Kabum, é claro que cada um dos três tem seus bons preços em momentos diferentes, mas vale a pesquisa. Galera, o que eu quero mostrar para vocês hoje são os processadores da Pichal que estão em promoção. Na verdade, aqui a gente tinha três, eu vou focar nos Intel, tá? A gente tinha três, dois Celerons, I1 e I3, o I3 continua aí nos seus R$729,00. Pode ser que nada que eu estou gravando, ainda não, mas um ou dois dias depois o Kabum, o Apshal vem até algum bom preço também. É pesquisa, galera. Só que o legal é esse Celeron aqui, tá? Um Celeron aí para você que quer um computador de entrada, que suporte até alguns jogos. Socket 1200, LGA, dois cores. Pena que é dois threads também, se fosse quatro era melhor, tá? Mas, gente, com o dólar alto aí e um processador de R$300,00, eu até montei uma configuração aqui que eu estava vendo para o meu sobrinho, só que a avó dele está com preguiça de dar. É o que ele tem vídeo integrado, ele vem com o Cooler Box, Turbo Boost, Optane. E, gente, está caro. Está muito caro montar um PC hoje em dia, por causa do dólar e uma série de coisas. 2021, estamos aqui em 18 de maio. Então, para quem quer um PC de entrada sem gastar muito, é isso aí. E eu montei uma configuração de kit upgrade aqui para mostrar para vocês, onde eu peguei o G595. G595, era até uma versão anterior a ele, porque esse aqui, deixa eu ver, G595, o que eu vi era o 905, tá? Então, o que eu vi? O 905 com uma placa-mãe da MSI e DDR4 da data. Não nego para vocês que eu vi a mesma memória DDR4-266, só que da HyperX no Cabo 1, acho que R$5,00 mais cara. E ela vem com o dissipador, prefiro a de lá, tá? É que é a que eu tinha montado. Essa brincadeira aqui deu R$1.030 mais frete de R$30, R$1.060. E é um kit upgrade aí de entrada, mas uma entrada razoável, que vai dar para você rodar um jogo ou outro básico e para as suas funções do dia a dia, tá bom? Gente, está muito caro o PC em 2021. O dólar não está ajudando, a escassez de materiais também não está ajudando. Vocês já viram aí na Adrenaline falando de placa, de vídeo, de outras coisas. Está caro. Se você ainda assim precisa de um computador, porque as demandas, as necessidades, o home office para o trabalho, para o estudo, quer montar alguma coisa barata, essa é a dica aí, a terabyte com peças naquele precinho. Não somos patrocinados, estamos só dando a dica do melhor preço. Vai ser na Pichal, vai ser aqui ou vai ser no Cabo 1, beleza? Valorize esse vídeo, galera. Se inscreve no canal e até a próxima. Não esquece de deixar teu like.